E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra Hoje vai ser a primeira vez nessa conta começando do zero que eu vou invadir os motoqueiros lá Eu vou partir pra cima deles com tudo, então eu gostaria muito de contar com o apoio de vocês Pra quê? Botar o like aí, compartilha o vídeo com amigos de vocês, beleza? Um like, um compartilhamento, vocês não vão levar 10 segundos dessa moral pro tuba? Então beleza, beleza, vamos lá, vamos com tudo aqui, caraca moleque Eu quero pegar eles, malandro, eu quero pegar eles, tô com a minha M16 na mão Tô com o meu doguinho bolado, será que a gente consegue sucesso aqui, cara? Primeira vez aí, a primeira vez a gente nunca esquece, tá? Começando do zero, começando do zero Essa conta boladona aqui, eu já vou largar o aço nele, ó Show, já larguei o prego Cadê? Vem, vem, vem E vê os dois juntos Ih, caraca Show, pega ele Ih, show, dog tubuladão Aí, de perna pro alto Caraca, moleque, olha isso Tem umas glock, tem uns capacetezinhos ali, ó Uh, moleque, aí sim, hein Vamos ver esse candango aqui Isso aqui não deu uma porrada, cara, não deu uma porrada Será que tem agora o zumbi aqui? O que eu vou fazer aqui, ó Já vou pegar essa parada aqui Boa O zumbi que vem aqui é fraco, tá? O zumbi que vem aqui é fraco Vamos ver a minha M16 aqui, ó Já vou trocar aqui, ó, por essa Show Isso mesmo Vamos pegar a glockzinha dele aqui, ó Beleza Vamos botar a glockzinha dele aqui na parada aqui E vamos lá na remoto, lá pra gente Ah, tá na mão, tá na mão Vamos lá ver se de repente não vem a hordazinha de Uh, moleque Nem esperei, galera Nem esperei, aí Tá assando a paradinha aqui, a gente não pode abrir, né? Tá assando a paradinha aqui, a gente não pode abrir Beleza, show de bola, tá? Vamos ver o que vem aí Vamos comer uma paradinha aí, pra gente poder ficar top Eu apertei ali Esqueci desse detalhe, mano Do Zuzu arrebentou geral O Zuzu tá Zuzu é carne de pescoço, né, galera? Zuzu é carne de pescoço Esse pedregulhão aí Eu não vou levar, tá? Pode ficar tranquilo Que eu não vou levar esse pedregulhão Show de... Uh, vocês tão vendo isso aqui? Caraca, moleque Zerada, zerada, zerada Ih, rapaz, aqui a gente tinha que beber uma água aqui Mas não vou, esse... Isso aqui Caraca, malandro Olha essa arma aqui Show de bola, cara Show de bola Caraca, top Acho que foi a melhor invasão que eu fiz aqui até hoje, cara Até hoje, olha isso Cheinho aqui, ó Cheinho Outra paradinha aqui Aquele ferro Esse ferro aqui, cara Eu vou deixar Porque... Pedregulho também vou deixar Porque eu não preciso disso Eu consigo fazer aqui O carro tá destruído aqui Beleza, show de bola E daqui eu vou invadir uma paradinha, hein, galera Daqui eu vou invadir uma paradinha aqui O evento do motoqueiro Eu não vou pegar ali Aquelas paradas ali Será que eu invado ali? Eu invado a... Opa Vamos pegar isso aqui, ó Esse álcool eu vou deixar Vamos pegar isso aqui Isso aqui eu vou deixar Vou deixar Vou deixar Beleza Caraca, essa rebota aqui É... Pô, tá num bagaço, cara Tá num bagaço Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver o que a gente faz aqui, ó Alumíniozinho Pá, beleza Show Tá num bagaço também Isso aqui, ó Ó Essa parada que a gente usa aqui, ó Show de bola Ah, moleque Ah, moleque Vamos pegar esse chapéuzinho aqui Qualquer coisa a gente usa, tá A gente tinha a nossa motoca aqui, ó Vamos botar as paradas na nossa moto aqui, ó As paradas mais importantes que a gente bota na nossa moto Beleza Show de bola Isso aqui E agora O que a gente coloca aqui na nossa moto aqui, ó Vamos colocar essa parada aqui Vamos colocar essa parada aqui na nossa moto Beleza Vamos pegar aqui as paradas desse candango aqui Um porrete zerado É, galera Não tenho que pegar muita coisa aqui, não Beleza Não tenho que pegar muita coisa aqui, não Vou deixar essa bota ali Vou deixar... Isso aqui ainda dá pra gente fazer uma brincadeira aqui, né Ainda dá pra gente fazer uma brincadeira aqui Beleza Show Bota aqui a calça aqui Bota o boné pra cá É, joga essa M16 Vou equipar logo com a M16, galera Vou equipar logo com a M16 Vambora aqui pra... Vambora aqui pra... Vambora aqui pra fazer uma invasão aqui, ó, galera Pensei que ia ser mais difícil Mas foi fácil Porque desse jeito é mais fácil Quando vem um que você já detona ele Quando tá lá dentro lá Os três juntinho É complicado, tá Mas assim é bem mais rápido Detonar eles Vamos que vamos Que a cobra vai fumar, hein, galera Vamos que vamos Que a cobra vai fumar Beleza Show de bola Clica aí Botão correr E vamos que vamos, galera Brota o like de vocês Será que vem atualização agora? Será que vem essa semana aí? Será que a atualização é hoje? Vamos ver, hein, galera Vamos ver Vamos ver aí, beleza E vamos que vamos Deixa assim Quem tá realmente fechado com o Tubarão Que curte o canal do Tubarão Deixa assim Hashtag Eu curto, beleza? Hashtag Eu curto Eu vou saber que tu curta Curte legal o canal do Tubarão aí, beleza? Então vamos lá Vamos partir pra dentro aí, ó Beleza Show Pega eles aí Pega eles aí Beleza Pega ele, pega ele, pega ele Ah Cuspiu nessa fada Cuspiu nessa fada Caiu Pega a ciranda Morde ele, Zuzu Morde ele, Zuzu Toma Pega aí Show de bola Beleza Vamos lá Só de Glock na mão, galera Só de Glock na mão Que eu quero pegar umas paradas no caixote ali Conforme for Eu até deixo Eu até deixo no chão, hein, galera Morde ele, Zuzu Morde ele Morde ele, Zuzu Vamos beber aqui uma água Tomara que não dê vontade de mijar, né Se der vontade de mijar aí vai dar ruim Esses paninhas aqui Depois eu vou pegar e vou fazer o Vou fazer aquelas paradas Pá, a tuba podia ter Ter jogado Pegou aí, show Deixa ele morrer dele Pó, a tuba podia ter jogado a arma lá na Na parada lá Nem sempre Caraca, veio os dois juntos, galera Veio os dois juntos Beleza, a arma vai acabar antes Não tem jeito Ihhh Podia dar uma arma com dano em área, né, galera Podia, né Boa, boa Beleza Cadê o Caraca, veio o lobo aqui Pega ele Boa, Zuzu Zuzu tá mito na fita, hein, galera Zuzu tá mito na fita Rapaz, a parada aqui tá Tá doida aqui a parada, hein Que isso, moleque Que isso É ataque mortal mesmo Deixa eu ver aqui Vá, beleza Vamos com essa paradinha aqui mesmo, galera Nossa roupa tá quase quebrando, moleque Vamos ver aqui se a gente consegue abrir aquele caixote lá Caraca, que isso aqui Caraca, esse lobão aqui é sinistro, mano Esse lobão aqui é sinistro Beleza, vamos comer aqui, ó Come, joga essa parada fora Beleza Show de bola Já vou fazer uma bandagenzinha aqui, ó Duas aqui Rapidão Vamos lá Cadê? Aqui Já vamos olhar pra lá Que a gente já vai abrindo espaço aqui Show de bola Já abrimos espaço aqui Beleza Vamos abrir aquele caixote lá, hein Vamos abrir aquele caixote lá Que é importante aqui Vai que vem uma paradinha aqui Top Beleza Vai que vem Pô, não tô vindo mais Aquelas modificações, cara O que que tá acontecendo? Olha isso Vem coisa pra caraca Vamos começar a parada aqui Show Vou deixar isso aqui, ó Vou deixar a corda Vou deixar isso Vou deixar isso Vou pegar a fita Eu tenho muita coisa de fita, cara Beleza Eu tenho muita coisa de fita mesmo Opa Vamos lá Vamos abrir aqui Pera aí Ah, eu tô pegando a parada do cara, mano Esqueci do zumbi, na verdade Pô, isso aqui é importante Fia a gente tem, cara Vou pegar a parabólica Vou pegar o fia aqui Essas outras paradas que a gente tem Vou pegar isso aqui também, tá? Vou pegar isso aqui também Vamos jogar pra cá, beleza? Isso aqui eu vou comer Tem jeito Essa carne aqui eu vou comer Não vou levar carne pros dogs, não, hein? Fita Vamos levar fita Fita sempre bom A gente tá gastando muita fita, beleza? Vamos pegar o que fica andando por trás aqui Zuzu Vem pra cá, parceiro Vem pra cá Vamos pra cá Show Eu não vou deixar você bater não Você tá muito mole Zuzu, você tá muito mole Vamos pegar logo aquele ali por trás ali Show de bola Vamos partir com tudo pra cima dele aí, ó Um lobo mau Opa Que isso? Pega ele Pega ele, Zuzu Vamos pegar os dois aqui, ó Toma Show Ih, moleque Vamos comer a carnezinha aqui Vamos comer a carnezinha aqui Beleza Ih, ela veio, mordeu Mordeu a raposa Ha, 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 moleque Zuzu tá violento agora Só porque eu briguei com ele, mano Que isso, hein? Show Ih, moleque Vamos lá Sapeca ele Sapeca ele aí Depois eu vou farmar Bauxita aqui, tá, galera? Vou arrumar um baú Caraca, cadê o baú aqui? Cara, será que nós matamos todo mundo já, cara? Já matamos todo mundo? Que isso? Dois verdinhos de uma vez? Dois verdinhos de uma vez? Caraca, ele cansou de De morder, hein? Beleza Cansou de morder Tá tristinho Tá tristinho Vamos abrir o último caixote aqui, galera Tomara que venha uma coisa boa aqui pra gente Opa Eu vi barulho Não veio, cara Não veio Parado aqui pra gente, cara Que que é isso, mano? Vou matar esse Vou matar esse maluco aqui, mano Vou matar Tem outro caixote aqui, hein? Tem outro caixote aqui, beleza Vamos lá, vamos lá Só um biscoitinho pra salvar o menino ali, hein? Só um biscoitinho, hein, galera? Não veio, cara Não veio Galera, vou encerrar o vídeo aqui Eu gostaria de fazer aquela invasão lá Dos motoqueiros lá Pra ver como é que tá Tava parada, valeu? Tamo junto Abração Fui Tchau, 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 tchau